Olá, irei lhe mostrar como reemitir o pedido de exame no RM. Conseguimos reemitir o pedido de exame a qualquer momento. Para isso, devemos acessar o menu Unidades de Diagnóstico e Laudo de Imagens. E podemos realizar esse processo de duas formas. Selecionamos o exame desejado e clicamos em Processo e na opção Imprimir Pedido de Exame ou através do ícone Reemitir o Pedido de Exame. Caso o relatório cadastrado seja o antigo, ao clicar em Remitir Exame, será exibida uma mensagem de erro. Para alterar essa configuração e conseguir reemitir o pedido de exame, devemos acessar o menu Cadastros, Unidade de Atendimento e selecionamos a unidade desejada. Clicamos na aba Outros Dados e em Tipo de Gerador, selecionamos Gerador Novo. E selecionamos o tipo de relatório padrão e clicamos em Salvar. Para mais dicas, confira os outros vídeos no nosso canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho